Moradores de uma rua no Alto da Conceição tem que se preocupar com o lixo e acreditem até com veículos abandonados. Dessa vez as reclamações vem da rua Antônio Delmiro de Medeiros, do bairro Alto da Conceição em Mossoró. E não é só um problema que vem tirando a paciência dos moradores. Eu moro aqui já há mais de 20 anos e a situação é essa, né, que se encontra. A prefeitura abandonou isso aqui, que sempre fazia, aí agora está fazendo lá da coelho, neto para frente. E é que ficou abandonado. Esses carros que estão aí já tem mais de ano, até mesmo, se você for lá olhar, tem um pé de pau dentro da caçamba. E sem contar aqui, mato, bicho, morro, todo mundo que vem aí e passa, acha que é lixo, coloca aí. Essa rua tornou-se um verdadeiro depósito de carroceria ao ar livre. Todo esse entulho é o ambiente perfeito para a reprodução de mosquitos, como a Aedes aegypti. O senhor teve a chikungunha. Você acha que foi por causa de todo esse acúmulo de mato? Com certeza, né, porque antes isso não tinha essas coisas por aqui. Depois que virou o depósito aí dessas tralhas, né, aí junta água, passa muitos dias, água aí, né, daqui que seca. Muito tempo aí deu, a chikungunha e tudo. E vocês estão vendo aí o mato agal. Não está pior porque eu aluguei uma máquina e limpei, deu uma melhorada aí com dinheiro da gente mesmo. A gente se juntando, aluguei uma máquina e eu limpei. Os moradores daqui reclamam do lixo, do mato, da proliferação de mosquitos, dos bichos que acabam entrando também nas suas casas, além do acúmulo dessas latarias. Tudo isso acaba afetando e aumentando a questão da insegurança no local. A gente é assalto, fim de assalto, é os gritos, é tudo que é ruim acontece aí, atrás desses caminhões. Ninguém tem providência. Agora a polícia passa, mas quando passa, né, às vezes não é na hora que a polícia passa, né, que acontece isso. Queria aí que os órgãos públicos aí olhassem para nós e melhorassem a situação aqui da nossa rua aqui, né. Sobre esse assunto, a Prefeitura de Mossoró disse que vai enviar uma equipe ao local para verificar a situação. E em nota, orientou a população do bairro que, caso necessite descartar objetos, use a área de descarte na região por trás do CAIC do Belo Horizonte.